Bom dia, meus amores do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kéz e vou estar com vocês na videoaula de hoje. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui já montou algum brinquedo, algum jogo com a sua família? Vocês já montaram? Observaram que para montar esse brinquedo, vai precisar seguir algumas instruções, não é mesmo? E essas instruções podem vir em um folheto, em um manual. Muito bem! Quando a gente vai montar também um móvel na nossa casa, pode ser um guarda-roupa, uma estante, a gente também segue instruções. Quando nós falamos em um texto em que seguimos instruções de como montar ou fazer alguma coisa, nós estamos falando de um texto instrucional. Isso mesmo! Muito bem! Agora, preste bem atenção na leitura do nosso texto de hoje. Na aula de hoje, nós iremos precisar do nosso livro, isso mesmo, do nosso livro de português, que vocês irão abrir na página 81 e na página 82. Quem aqui já viu um dedoche? Alguém sabe me dizer o que é um dedoche? Ah, é um dedoche que nós usamos no nosso dedo para contar histórias. Ah, isso mesmo! Hoje, o nosso texto irá nos ensinar como construir um dedoche. Atenção para a nossa leitura. Texto instrucional. Dedoches. Dedoches. Material. Tesoura com pontas arredondadas. Tiras de papel. Lápis de cor. Cola branca. Modos de fazer. 1. Recorte as tiras de papel da página 301. 2. Desencarinhos de animais nas tiras. Capricha, tá, gente? Para ficar bem lindo. 3. Pinte e recoste cada tira. 4. Enrole uma tira em cada dedo. 5. Cole uma ponta na outra. 6. Divirta-se com seus dedoches. Aproveite e conte histórias. Agora, responda com atenção. Qual o título do texto? Pense bem. Dedoches. Para que esse texto foi escrito? Para ensinar a fazer dedoches. Vocês lembram quantos materiais foram utilizados para fazer esse brinquedo? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Quatro. Para fazer esse brinquedo, seguimos algumas instruções. Primeiro, recorte. Segundo, desenho. Terceiro, pinte e recorte. Quarto, enrole. Quinto, cole. Quinto, cole. E quem foi que trouxe o texto para a turminha do primeiro ano conhecer? Quando a gente observa no livro, a gente percebe que foi a nossa amiga Daniela. E Daniela, tia, também começa com a letra D? Isso mesmo. Vamos observar a leitura? As duas palavras iniciam com o D. Mas em qual delas o D aparece mais de uma vez? Vamos observar o D2, Daniela. Ah, é na palavra D2, tia. Muito bem. Isso faz a gente perceber que a letra D pode aparecer no começo, no meio ou na última sílaba. Isso mesmo. Pode começar com a letra D, mas eu também posso ter a letra D no meio da palavra. Agora, eu quero que vocês fiquem bem atentos para a leitura de algumas instruções que nós observamos na leitura do texto. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a leitura de algumas instruções que estão lá no modo de fazer do nosso brinquedo. Atenção. A número 4 diz o seguinte. Ei, robe uma tira em cada D. A número 5, cole uma ponta na outra. A número 6, divita-se com seus dedoches. Agora, eu quero que vocês prestem atenção em um número. Em alguma dessas palavras eu encontro a letra D? Vamos observar na instrução número 4. A primeira palavra é enrola. Na palavra enrola, encontra a letra D? Não, não é? Uma. Também não. E na palavra tira? Também não encontra a letra D. Em. Também não encontra a letra D. Cada. Ah, na palavra cada eu tenho a letra D. E dedo? Também. Agora, vamos para a instrução número 5. Cole uma ponta na outra. Não, nessa eu não encontrei nenhuma palavra que contenha a letra D. Agora, vamos para a instrução número 6. Divita-se com seus dedoches. Ah, tia, na palavra divita-se. Eu tenho a letra D. Como? Eu tenho a letra D? Não. E seus? Também não. Mas na palavra dedoches, nela eu encontro a letra D. Mesmo no começo e também tenho a letra D no meio da palavra. Muito bem, agora você vai pegar o seu lápis e vai procurar circular cada letrinha D na palavra que você encontrar. Você vai lá na instrução 4 e circula a letra D. Lá na número 6 e circula a letra D na palavra que você encontra. Tia, para circular a palavra toda? Não, somente a letrinha D. Tia, e a instrução número 5? Eu não encontrei nenhuma letra D. Você vai pegar o seu lápis de cor e vai pintar toda essa instrução. Vocês observaram que hoje nós estamos falando muito da letra D, não é isso? Agora me digam, eu só posso escrever a letra D na maneira que ela está no meu livro? Só de uma maneira? Só na letra maiúscula, maiúscula? Não, nós temos 4 troçados da letra D, não é isso? Nós temos a nossa letra D na forma de imprensa, que você vai encontrar no seu livro, na sua revista, na internet, nos jornais. Eu tenho a letra D maiúscula e a letra D minúscula. Mas eu também tenho aquela letra que eu escrevo no meu caderno de forma manuscrita. Ah, Tia, é a letra cursiva, aquela que tem um traçadinho mais fino. Observem aqui, a letra D maiúscula e a letra D minúscula. Isso, muito bem. Agora, eu gostaria que vocês me dissessem outras palavras que comecem com a letra D. Vamos pensar juntos, Tia? Vamos agora à nossa lista de palavras? Isso, vamos aqui colocar dado. Dado tem a letra D? Sim. Vamos colocar também dinheiro. Dinheiro também tem a letra D. Vamos colocar também a palavra doce. Doce também tem a letra D. Dominó também tem a letra D. Dama também tem a letra D. Aproveite agora, pegue o seu caderno e também faça uma lista de palavras que tenham a letra D. Bom? Eu gostaria de agradecer a vocês por estar com vocês hoje nessa visual. Espero que vocês façam a atividade com muito capricho. Retornem às atividades para a tia, tá bom? Um abraço e um beijo. Tchau. Tchau.